Olá alunos, olá alunas, então estou aqui, professor Irivelton da disciplina de projetos pedagógicos integrados para discutir com vocês a questão primordial dessa disciplina, que é o nosso evento, um evento com uma relação direta com o ensino educacional e que é importantíssimo nesse momento da disciplina. Ela faz parte da quarta unidade, ela tem uma valoração alta lá nas notas de vocês e ela é a essência da disciplina. Então, como eu já expliquei, ela não é uma disciplina teórica, ela precisa desse momento, não é nem o que a gente quer que vocês realizem, são normas específicas do MEC, das diretrizes nacionais da educação, que prevê esse momento de interação entre os futuros professores, que são vocês, com os setores educacionais. Isso é uma grande preparação do que vai ser o campo de intervenção profissional de vocês no futuro, uma grande preparação do que vocês vão ter a partir do outro ano, dos próximos dois anos, que são os estágios que vocês se aproximam aí cada vez mais das escolas. Então, é o momento de começar a checar isso dentro da formação de vocês. É o grande momento de vocês realmente observarem que a função do professor é essa aproximação. Então, a disciplina já teve toda essa formação, essa organização dela visando esse momento. Então, eu preciso, cada vez mais, que a nossa equipe faça um trabalho muito importante lá no momento da visita do polo. Para que isso ocorra, precisamos previamente já definir o que a gente vai fazer em termos de planejamento do evento. Nas discussões, nós vamos ter, primeiro, construtores buscando entender melhor as situações dessas três cidades com relação à organização de eventos ligados à educação física. Nós vamos aí propor algum tipo de intervenção, que pode ser em uma, duas, três escolas. Essa capacidade vai ser envolvida no que os tutores e vocês vão passar para mim. Então, o que acontece? Dependendo da situação de cada polo, nós podemos fazer o evento na escola, pode fazer o evento no ginásio, daí com autorização da Secretaria de Esportes, com 100, 200, 50 crianças, isso vai da capacidade que cada polo vai ter para que ocorra esse grande evento na quarta unidade, que é o fechamento da disciplina. Então, precisamos da organização, tem toda uma parte logística, vocês vão ter lá isso nos documentos da disciplina. Então, o primeiro contato com a escola, essa aproximação que é muito importante, volto a repetir, parte logística, parte de infraestrutura, parte de arrecadação, de marketing, isso é muito importante para a gente conseguir dar conta de um evento. É o nome do curso, é o nome de vocês enquanto alunos em formação, então nós precisamos desse momento. Vamos transpor a questão da nota, precisamos entender o que é a organização de um evento nesse momento da formação de vocês. Essa aproximação, então, é importantíssima, precisamos dialogar muito antes que ele ocorra, não adianta a gente querer fazer isso uma ou duas só semanas antes do evento. Nós temos que cada vez mais antecipar as movimentações que nós temos que fazer com relação ao dia específico do evento ligado à parte educacional lá no polo. Com isso, eu conto com vocês, conto com todo o empenho, toda a devoção de todos vocês com relação ao nosso evento lá na quarta unidade, no fechamento da disciplina e que é o cerne dessa disciplina. Então, espero vocês até a visita nos polos e conto com vocês. Um abraço a todos e bons estudos. Um abraço a todos e bons estudos.